Fala nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora. Bom, uma parte a imprensa mineira ficou preocupada sim com esse empate entre Cruzeiro e Vasco da Gama e eles estão preocupados justamente com a aproximação ou com a possível aproximação do Bahia que é isso que a gente aqui espera, se eles por um lado ficaram preocupados a gente aqui, por outro lado, ficamos um pouco mais confiantes eu particularmente gostei muito desse empate entre Cruzeiro e Vasco da Gama eu acho que no final das contas acaba favorecendo o Bahia e a imprensa mineira por sua vez ficou preocupada eu vou trazer aqui pra vocês uma opinião do pessoal lá da rádio Itatiaia também que vai falar sobre o Vasco, já que o pessoal da Itatiaia fala mais do Cruzeiro quem vai falar sobre o Vasco é Edmundo, ex-jogador, que agora também é comentarista ele vai falar sobre o que ele acha do Vasco ele acha que o Vasco não cai mais por incompetência dos times inclusive o time do Bahia e eu torço pra que Edmundo esteja não errado com relação ao Vasco não cair aí já outros 500 mas com relação à incompetência do Bahia que o Bahia consiga ser um time competente e consiga trazer os pontos necessários pra poder a gente se manter minimamente na Série A desse ano parece que a briga pela zona do rebaixamento tá mais quente do que a briga do campeonato brasileiro em geral do título brasileirão pelo que a gente tá vendo bom, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal o canal Tom Bahia o canal da Nação Tricolor onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia mas você é Bahia se você é Bahia, você tá no lugar certo aqui é o seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor e se você chegou até aqui aquele favor que você já sabe você que já é inscrito se você não é inscrito, fique sabendo chega aqui assim desse lado deixa o like no vídeo pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade distribua pra todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações que todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia pra você, torcedor Tricolor pra você, torcedora Tricolinda vamos lá, nação, vamos lá positividade, pensamento pra cima vamos lá, vamos pensar positivo vamos lutar até o final nada de jogar toalha, hein bom, deixa eu primeiro trazer pra vocês dando aquela passadinha lá no Bahia porque eu preciso trazer algumas informações também veja só, esse aqui, ó que eu tô mostrando pra vocês grupo definido piveste de aço que é como ficou batizado os meninos da divisão de base conhecem adversários da primeira fase da Copia de 2024 o esquadrão ficou no grupo 21 com sede em Guaratinguetá tá aqui o grupo do Bahia Bahia Atlético Guaratinguetá Red Bull Bragantino e Joinville boa sorte aí aos nossos pivetes de aço que eles consigam fazer uma grande Copa e tá aqui os jogadores partindo em direção a São Paulo tá obviamente que essa hora que vocês estão assistindo o vídeo os jogadores já chegaram lá já estão em São Paulo Saúde aí jogadores já partindo pra São Paulo chegando no aeroporto e aqui delegação do esquadrão já no aeroporto a caminho de São Paulo tá aqui alguns jogadores vamos trazer aqui Adriel nosso goleirão aí Cauli aí galera pessoal do Bahia essa hora que vocês estão assistindo o vídeo já estão lá em São Paulo obviamente na hora que eu gravei esse vídeo eles estavam indo então eles já chegaram e confiante todo mundo com saúde com paz seguros pra poder fazer o último treino lá em São Paulo e depois concentração total para o jogo contra o time do Corinthians bom como eu falei a vocês no início do vídeo o time do Cruzeiro empatou com o Vasco da Gama em 2x2 tá o Vasco da Gama fez 1x0 o Cruzeiro virou ainda no primeiro tempo mas no segundo tempo o time do Vasco foi lá conseguiu empatar quase o Vasco virava o jogo perdeu um gol feito um gol sabe um gol um gol feito mesmo e o Cruzeiro também quase virava o jogo no final com um gol ainda mais feito ainda perdido por Wesley o Wesley que quase vinha aqui para o Bahia dois jogadores que a torcida do Bahia queria que viesse Wesley e Gilberto péssimos lá no Cruzeiro a torcida do Cruzeiro não quer ver nem de graça e quem vai falar pra vocês com relação ao time do Cruzeiro e sobre o resultado da partida o pessoal da rádio Itatiaia eles não gostaram nadinha do resultado pelo menos o comentarista agora que vai falar pra vocês fala aí meu brother Cruzeiro e Vasco empataram por 2x2 na sua visão olha o João e amigos Itatiaia foi um jogo muito muito ruim tecnicamente mas como nós falamos durante a transmissão de briga de intensidade de parte física de briga pela bola mas de muitas faltas sem muita criatividade não aconteceram muitas chances o Vasco teve seus méritos com seus dois gols um de bola cantada que é o Paê batendo escanteio segunda trave o cara escora e alguém chega pra fazer o gol pra finalizar Cruzeiro teve um poder e reação depois que tomou o primeiro gol que me deu um alento conseguiu um empate na reta final aos 40 e virou com um pênalti que o Damião viu antes que qualquer um antes do Ross tocar a mão na bola o Damião falou pênalti quer dizer antes e aí o Bruno Rodrigues bateu bem fez veio o segundo tempo o Vasco foi um pouco melhor Cruzeiro tentou amassar nos últimos oito, nove minutos e acabou que o Wesley teve a grande chance e desperdiçou mais uma né talvez nesse campeonato brasileiro o jogador que mais perdeu o gol na cara do gol mais chances claras seja o Wesley que é um dos maiores se não o maior investimento da SAF do Cruzeiro resultado ruim assomou um ponto como o Marlon falou mas o Cruzeiro tem poucas vitórias se o Bahia vence vai ultrapassar o Cruzeiro em número de vitórias então a partir agora é de novo secador ligado e ir pra Goiânia pra jogar com mais atenção no sistema defensivo e quando as chances aparecerem o Cruzeiro possa concluí-las não vai ter o Arthur Gomes vamos ver como o Alto Oren vai montar o time até lá é um jogo outra vez com caráter de mata-mata com caráter de decisão o que eu vi hoje não gostei não comemoro esse ponto tá aí galera o pessoal lá de Minas Gerais disse que vai ficar com o secador ligado e a gente vai travar aqui pra esse secador deles queimar e não afetar o nosso Bahia que afete outros lá mas não o nosso Bahia no final das contas eles não gostaram pelo menos o pessoal lá da Rádio Tatiaia não gostou do empate eu também eu acho que pro Cruzeiro jogando em casa não foi o resultado bom pro Bahia eu acredito que sim então que continue assim agora que o Bahia faz a sua parte dentro de campo não adianta nada a gente ficar aqui criando toda essa expectativa e o Bahia não conseguiu somar pontos contra o time do Corinthians quem também falou sobre o resultado do jogo foi o nosso o craque Edmundo ex-jogador do Vasco da Gama seleção brasileira jogadorzaço quem não viu não sabe que perdeu porque o cara jogava muita bola também e vou trazer pra vocês aqui a análise dele com relação ao jogo e também ele fala sobre a confiança que ele tem com relação ao Vasco ficar por causa da ineficiência dos adversários e inclusive do Bahia vamos ouvir fala Edmundo na minha opinião com uma certa facilidade e aí não é papo de torcedor do Vasco é papo de quem está assistindo o jogo comentando assistindo atentamente as coisas que estão acontecendo né agora tá bom tá muito bom se o Vasco se o Vasco não perder até o final do campeonato dificilmente ele cai se conquistar uma das vitórias dos 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 dois jogos que ele tem em São Januário isso também não acontece o Vasco também permanece devido a ineficiência dos demais né o Bahia o Goiás e o próprio Cruzeiro não estão fazendo por merecer saírem dessa situação hoje o Vasco poderia ter merecido ganhar mas eu acho que o empate foi justo pela covardia né do time no primeiro tempo tá aí galera a opinião de Edmundo Edmundo Animal ex-jogador também ele falou sobre a ineficiência ou incompetência dos times que estão atrás do Vasco da Gama inclusive o Bahia e que agora a partir das próximas rodadas essa incompetência ou ineficiência do Bahia melhore e que como eu já falei aqui várias vezes eu não torço contra ninguém eu torço a favor do Bahia eu quero que o nosso Bahia ganhe que o nosso Bahia fique na primeira divisão pra poder na próxima temporada consertar esses erros e a gente conseguir fazer uma temporada no Campeonato Brasileiro tranquilo porque se tem uma coisa que torcedor do Bahia não tem é tranquilidade há muitos anos tá bom é isso nação vou finalizar por aqui espero que vocês tenham gostado e volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia você é Bahia se você é Bahia você tá no lugar certo fui